Salgueiro Roda do Desenvolvimento Nossa Salgueiro é uma grande cidade, uma cidade de paz, uma cidade feliz, uma cidade moderna. A Prefeitura vem trabalhando para que Nossa Salgueiro seja uma cidade boa para morar, trabalhar e investir. Assim Salgueiro vive um momento especial, cresce junto com Pernambuco, melhorando a vida dos salgueirenses e combatendo as desigualdades. Por isso a Prefeitura tem um extremo cuidado com os gastos públicos, investindo de forma criteriosa e responsável, com o objetivo de atender as demandas da população. A Prefeitura faz investimentos com recursos próprios, atrai convênios e parcerias com os governos estadual e federal. E o resultado desses investimentos acontece em todas as áreas. Você vê na educação, na saúde, ação social, infraestrutura, na cultura, no turismo, nos esportes, no desenvolvimento rural. E o melhor, muitas dessas ações são definidas democraticamente através do orçamento participativo, que na sua última edição teve uma presença recorde em todas suas plenárias. Os grandes projetos passam por Salgueiro. As grandes obras passam por Salgueiro. O centro do comando e decisão desses projetos ficam em Salgueiro. Ainda há muito por vir, há muitos sonhos a serem conquistados, e Salgueiro avança na rota do desenvolvimento. Mas temos que reconhecer e comemorar que muito já foi feito. E por isso mesmo, Salgueiro é destaque, um orgulho para todos os salgueirenses. Chegando os prêmios, como o da educação, onde Salgueiro ficou com o primeiro lugar entre as cidades com mais de 50 mil habitantes, e em terceiro lugar geral no estado de Pernambuco. Salgueiro continua forte em suas tradições, fazendo um grande carnaval, um grande São João, valorizando a alegria e hospitalidade de nossa gente. Nossa Salgueiro é uma cidade moderna, feliz e de paz. Salgueiro, 176 anos de fundação. Prefeitura do Salgueiro